Olá queridos irmãos e irmãs da Igreja Adventista, nós temos para você um projeto muito especial. Estamos aqui para lançar o projeto Outubro Rosa. Esse projeto vem trabalhar especificamente com a campanha de prevenção e informação a respeito do câncer de mama. Serão distribuídos cerca de 10 mil panfletos como este. São informativos falando sobre o câncer de mama, como você pode se prevenir e como obter maiores informações. Na sua igreja será passado 4 testemunhos, 1 testemunho a cada sábado. E vamos levar essa proposta às mulheres também da nossa comunidade. Vamos fazer palestras informativas, vamos promover feiras de saúde, para que juntos possamos ter um projeto abençoado. Participe você também. Juntos, com certeza, somos mais fortes.